Música Começa agora O programa daqueles que querem avançar na novela depois daqui Mas não pode porque a TV é aberta Primeiramente Eita porra Fora Temer Fora Temer Fora Temer No que se refere a Temer Mas não é ninguém E ninguém é perfeito Então não vote em ninguém Vote em mim Zero, 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 zero Andorinha quando nasce Vem E vamos mudar o Brasil Por poesia de qualidade Vote John O poeta Atenção, atenção Pra você que curte paredão Nessa eleição Vote no negão Porque eu Eu sou a sensação Nessa eleição Eu disse Vote no negão Vote 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 no negão Vote Vamos mudar o Brasil Vamos acabar com essa robalheira Candidato A câmera tá aqui Não, tá aqui Vamos mudar o Brasil Vamos acabar com essa robalheira Parabéns de sua comunidade E da educação Vote Nilton Dremont No que se refere a escola pública Os livros Não podemos aceitar De forma alguma Que toda janela Tem uma porta As casas tem os prédios Que homens Mulheres Crianças E animais Quem já assistiu Papai e irmã O interesse do estado Cidade Mudar Sua cidade Vote Pra votar um desse país outra vez Vagabundo aqui não tem vez Aqui a gente não vem bicho com nada Vote em mim A gente quer falar Não fala de medo da sua Olha que a bunda aqui Mais sério Porra Pega a visão caralho Porra Não é que tire você O antigo governo Acabou com a nossa cidade Mas com o nosso partido Tudo fica mais colorido Bote no partido Com o nosso partido Tudo fica mais animado Bote no partido Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!